Servidores e servidoras do IFPR, é com grande satisfação que anunciamos a publicação do edital de seleção para o mestrado profissional em políticas públicas da Universidade Federal de Pernambuco. Serão 30 vagas ofertadas exclusivamente para servidores do Instituto Federal de Pernambuco, um marco significativo para a nossa instituição. Com essa iniciativa, nós damos mais um passo em direção ao fortalecimento do nosso compromisso com a excelência e o desenvolvimento contínuo do nosso corpo de profissionais. Uma característica distinta desse programa de mestrado é a abordagem prática em que os objetos de pesquisa estão voltados à compreensão e resolução de desafios reais da nossa instituição. Os participantes e as participantes se tornam agentes de mudança em consonância com os objetivos do IFPR. No sentido de promover as melhores condições para a construção de projetos e despertar o interesse na participação em programas de pós-graduação, pensamos também na realização de uma jornada acadêmico-científica, composta por oficinas, palestras, rodas de diálogo e cursos. A oferta desse mestrado não teria sido possível sem o empenho e o envolvimento das equipes da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Proreitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação e da Proreitoria de Administração. Com essa importante ação, não só valorizamos o nosso corpo de servidores e servidoras, mas também criamos as condições para o surgimento e a adoção de novos processos e melhorias para a nossa instituição. Aproveitem essa oportunidade! Legenda Adriana Zanotto